Música Bonita jogada, Diego vai ficar cara a cara, bate pro gol Diego, perdeu a linha da bola, chocou a Diego, é perdida, defende o Navarro Falta marcada, falta completa, sai o cruzamento pra pequena área, goooool, parou, parou Marcado impedimento Que não havia, impedimento não ia, pode ter marcado falta, impedimento não No banco do Grêmio, vamos ver esse ataque, vem Tuta, pro Tcheko, pro Tuta, faz Tuta, defendeu, Tuta acredita em si, rolou pro Tcheko, bateu o bala O Grêmio perde uma grande chance no fim do primeiro tempo Vem aí mais cruzamento pra grande área, sai o cruzamento pra marca do pênalti GOOOOOOOL! É do Grêmio! Everton! Mano teve estrela, colocou o Everton em golpe, ele marcou de cabeça, o Grêmio faz 1x0 no cerro 30 minutos no segundo tempo, vai dando o Grêmio, o Grêmio vem pra cima, Tcheko faz o cruzamento, a bola passou pelo Tuta Everton já fez 1x0 de cabeça Tá valendo a jogada, ele dá as costas pra marcação, rolou pra entrada da área, Sandro bateu mal, chute de primeira pra fora O Tuta sorri e a bola não entrou